Vá lá, vá lá. Ei, você consegue falar com ela? Sim, falo uma língua obscura mais antiga até do que essas montanhas. Não sobrou ninguém em Midgard que fale, tirando eu, é claro. É sério? É verdade, pode não parecer muito, mas Jormungandr adora bater um papo. Ei, Nímir, por que a freia cuspiu na sua cara? Não, fale de Baldur. Ele diz que nada o atinge. É, Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. É só um deus se gabando. Todos têm fraquezas. No caso dele, não. Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. Acabou de dizer isso, Mimir. Sabe? Qual é a origem do poder dele? Se não me engano, envolvia um feitiço. Mimir? Deve ter partes do meu cérebro ainda voltando. Só preciso de um tempo pra acordar. Ele não tá muito normal. Ah, serpente. Mimir, estamos no lago. Perfeito, atraquem perto da ponte. Mimir, você nunca contou por que a freia cuspiu na sua cara. A freia me cura muito pela situação atual dela. E não é totalmente sem motivo. Tudo começou na longa guerra entre os Aesir e Vanir. Antes disso, os Aesir venciam facilmente. Mas os Vanir se mostraram em pé de igualdade. Causando um estrago enorme. Os dois lados sofreram... Perdas tremendas. E pra falar a verdade, pra muitos de nós, a guerra não era mais divertida. Mas sim um desperdício sem sentido. Você não concorda, bicho? Chico, nada de histórias. Não há pé. O foco é a estrada. Entendo plenamente. Termino depois, rapaz. Sempre aceitado, rapaz. Dead skin, rapaz. Como é isso ai tãoizendo? Aqui, gente tem algo. Vamos e não a ver o que ante é que correra! O que ficou! O que ficou certo? E o que é que essa bolinha não mata? Atreus, comigo! Tô indo, tô indo! Tchau, tchau! Mimir, você tava no meio de uma história antes. O que tava dizendo sobre a longa guerra? Foi a gota d'água e o conselheiro mais brilhante de Odin estava decidido a encontrar um caminho melhor. Ele resolveu negociar a paz entre os deuses. Foi meio difícil de convencer, mas Odin acabou aceitando se casar com a sua maior inimiga, uma deusa Vanir. Lendária não só por sua grande beleza, mas pelo talento na magia Vanir, que Odin almejava dominar há muito tempo. Freya casou com Odin? O que ela ia ganhar com isso? Foi um sacrifício pra proteger seu povo. Um ato altruísta de amor. Ela merecia mais do que isso, mas é claro que a história não acaba por aí. Cabeça, como vamos falar com a serpente? Tem uma trompa em uma plataforma no meio da ponte. Me leve até lá. Até que enfim, a trompa. Isso, agora calma. Por que ele fez isso? Odin fez a estátua em homenagem a Thor. Já que a serpente do mundo detesta aquele cara. Deve ter se cansado de olhar. Mas não dói? Bom, ele e o Thor passaram por umas coisas desagradáveis. Ou vão passar. Acho que dar de cara com isso é pior do que engolir um monte de pedra maciça. Quer que eu pergunte? Não. Só quero saber de Jotunheim. Muito bom. Tá bom, me desejem sorte. Ainda leva o jeito. Ele lembra de mim. Ah não, não é assim. Ele entende a sua dor. Vai ajudar. Curioso. O quê? Oh, não precisa se preocupar. O que é isso? Ele vai levar a gente na direção certa. Escutem, precisamos de duas coisas para ir à terra dos gigantes. Aprender a runa que libera a viagem para Jotunheim. Depois, esculpir a runa no portal especial. No pico onde vimos você pela primeira vez? Isso. Mas os gigantes com sua grande sabedoria garantiram que um cinzel comum não bastasse. Só a ponta de um cinzel mágico abre o portal. Por sorte, sei onde encontrar e não é longe. Ele pareceu meio irritado por um momento. Ah, aquilo. Ele entendeu que vocês eram amigos do antigo. Perdão, eu nunca tinha falado a língua antiga sobre. Ei, olha. A água baixou ainda mais. Dá para ver mais torres e estátuas do reino. Tem até lugares novos para explorar na praia. Onde está esse cinzel? Encontre um barco e podemos ir. A água baixou ainda mais. Quando a gente chegar ao barco, dá para procurar o cinzel especial logo ou explorar mais um pouco. O que você quiser está bom para mim. Onde está o cinzel? Siga em direção às estátuas dos remadores e põe espaço entre elas. Nem acredito que Odin e Freya foram casados. O amor e o ódio estão mais entrelaçados do que você pensa. A gente termina depois. O que você está? Vamos lá. 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 Calma! 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 A gente vai se derrubar! Agora, toma, cuidado! A armadura quebrou! Cuidado com eles! A gente vai se derrubar! A gente vai se derrubar! Um, deixa eu ver! a o 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 você não respondeu ao garoto cabeça como esse anão se tornou um dragão ou não tenho certeza sua tendência a roubar artefatos mágicos tem a ver com isso deve ter roubado alguma joia da deusa vanir errada o 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 batendo no metal já era o suficiente para me atiçar é melhor sair daqui antes que eu me empolgue o 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 quando precisarem de alguma coisa vamos dessa alguma coisa para o menino o 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